Todas as vezes que o Natal se aproxima e a data já está ali, na esquina do tempo, lembro de que, para muitos, entre os quais eu me incluo, o Papai Noel troca as bolas, erra a mão e, ao invés de garantir um corpo mago e contas bancárias gordas, faz o oposto. Brincadeiras à parte, este Natal chega com esperanças dobradas e preocupações diferentes. De um lado, o comércio está eufórico, já procura de funcionários extras e acredita que terá motivos para comemorar. De outro, olho no olho, as ceias de Natal devem ficar mais caras, as famílias terão que se unir com mais parcimônia e a cautela é a palavra-chave. O olho no olho, conselho é o mesmo de sempre. Não se endividar. Amor e apreço não se medem pelo gasto.